Você foi mais que um simples romance Uma louca paixão Que passou como um vento Causando tormento no meu coração Foi uma fúria louca Temporal de desejos Uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Minha mente enlouquece, o meu corpo incendeia Chego até ouvir sua voz Sussurrar Me pedir no amor Diz pra mim Que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Diz pra mim Que a nossa transa foi demais E tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar quando a gente se deu Só de imaginar quando a gente se deu Minha mente enlouquece, o meu corpo incendeia Chego até ouvir Sua voz Sussurrar Me pedir no amor Diz pra mim Diz pra mim Que o meu amor Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Diz pra mim Diz pra mim Que o meu amor Que o meu amor Que o meu amor Eu quero ser todinho seu Diz pra mim Diz pra mim